Olá, meu nome é Miquela e sou estudante de folgote na Academia de Música e Dança do Federal. Hoje vamos apresentar o folgote. O folgote é um instrumento que pertence ao fome dos chupos de madeira e é substituído por seis partes. A base, o ramo grande, o ramo pequeno, a campanula, o todelo e a palheta dupla. Agora vamos mostrar o som do folgote. A base, o ramo pequeno, a palheta dupla. A base, o ramo pequeno, a palheta dupla. E se gostar, vem conhecer o folgote na Academia de Música e Dança do Federal.